Olá, aqui é o naturoterapeuta Dias, fundador do consultório Natural Fonte de Vida. Eu venho para falar sobre o Instituto Gênesis, Instituto do professor Luiz Fonseca e a professora Isilda. Eu fui um dos primeiros alunos, cá em Angola, a fazer o curso em online com o professor Luiz. Hoje, no Instituto Gênesis, é um instituto que eu recomendo. Hoje em dia, sou o profissional que eu sou, graças à formação vinda pelo Instituto Gênesis. Para os demais colegas que não têm como sair de Angola para fazer a formação, no caso, no estrangeiro, Então, optei pela formação no Instituto Gênesis, por intermédio do professor Luiz Fonseca e a sua esposa, Isilda Fonseca, que é uma formação que vai lhe ajudar, tanto a nível profissional e a nível da certificação. E é um país que estará a ganhar com mais naturoterapeutas, fitoterapeutas, no caso que o país está a precisar.